Abertura Não terminei de falar Ele já me empurrou e me deu um murro Na hora assim que ele me deu um murro Eu botei a mão no olho Eu só vi os povo segurando ele Como ele estava armado, querendo me matar Através disso corri Vim pra casa correndo Ele lá, os povo segurando ele Mas através disso É um homem desse que quer ser um político Em água branca Através disso o dono um murro Num cidadão de bem, pai de família Que quer ganhar um writer Fica em regressão. Você estava sozinho? Estava eu e o meu cunhado. E ele? Estava sozinho? Não, ele estava, ele, Marcel Coito e Geraldo II. Marcel Coito é o presidente da Câmara, o vereador? Isso, o vereador. E eles não agrediram você, só o Zé Carlos? Só o Zé Carlos, o Marcel Coito chegou e me segurou. Segurou para outro agredir? Para ele me agredir. Quer dizer que o presidente da Câmara segurou você e o pré-candidato da prefeita agredir? Agredir. Certo, aí agrediu com o murro, só isso mesmo? Com o murro e seguraram ele, como ele queria botar a mão na cintura, como ele estava armado, querendo me matar. Eu penso assim, um candidato a prefeito em Água Branca, tem que ver isso aqui, está aqui meu olho, um murro. Você é ligado a Paulo Campos? Eu sou ligado a Paulo Campos, é meu compadre, e voto nele. Aí quer dizer que o pré-candidato disse que você estava tomando o voto dele? Nele, no sítio de Campo Urubu, que é município de Pariconha, mas tem uns votos de Água Branca. E você não agrediu ele? Não. Não chegou lá? Não cheguei nem tocar nele. Isso foi no Campo Urubu, é isso? Isso, no Campo Urubu, no município de Água Branca. E você estava lá fazendo o quê? Estava lá no torneio de futebol que tem lá. E aí ele chegou no local? Isso. E ele já foi pedindo, tomando satisfação e não agrediu? Foi, ele chegou, tomando satisfação, me empurrando, me deu empurrão, o Marcel Coito me segurou e ele me deu um urro. Você percebeu se ele estava embriagado? Não. Já tinha algum problema com ele? Não. Nem com o Marcel Coito? Nunca tive, não. Nenhum dos dois tive, assim, com o Marcel Coito, joguei muito a capoeira com ele, nunca tive treta com ele, não sei por que ele me segurou, e ele chegou e me deu um urro. Você disse em um momento aqui que pensou que ele estivesse armado, você chegou a ver alguma arma com ele? Não, cheguei a ver porque o povo segurou e eu corri com medo de ele puxar uma arma e me matar. Qual foi a sua medida depois da lei? Você foi direto para a delegacia? Isso, fui direto para a minha casa, peguei a moto, fui direto, diretamente, voltei para a minha casa, para minha residência, para procurar a delegacia, para fazer uma recorrência. E agora você fez a ocorrência, o que é que você espera agora da polícia? Eu espero que a justiça seja bem feita e eu espero que ele não faça isso como outro cidadão de bem e pai de família. Ok, Roberto, obrigado. 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 Obrigado.